e aí meus amigos beleza olha só separei para fumar agora com vocês esse charuto que é o vega fina fortaleza 2 o recém-lançamento da edição da faca vega fina que é o dobe capote tá um chão do bem interessante que tá tendo bem a boas repercussões aí do entre os amigos que degustaram é uma edição limitada e a primeira vez que a faca vega fina faz um charuto com esse estilo de vitola aqui no formato boxpress é de para que para nós no brasil é o famoso quadrado então é um chute bem bem diferente né do que eles vão bem fazendo aí nos últimos anos eu particularmente adoro vega fina gosto muito do chute vega fina desde os mais simples são os clássicos e tal a passando nas séries especiais com essa que aqui é uma delas que vou degustar hoje com vocês então eu tô bem bem ansioso e com muita expectativa para degustar esse charuto é pô a apresentação dele que de cara que eu vi já me chamou muita atenção né primeiro porque ele recebe um duplo capote então dois capote um charuto são poucas opções no mercado mundial de charutos que tem essa proposta de charutos com dois capotes isso dá uma experiência diferenciada da degustação então eu vou tentar passar para vocês quais são as minhas percepções quando de quando estiver degustando esse charuto beleza é uma como eu falei uma série limitada inclusive algumas tabacarias do brasil já não tem mais para vender então se você gosta de grafina e tem curiosidade de gostar alguma coisa diferente talvez seja a sua oportunidade de procurar esse adultinho aqui tá certo beleza bom primeiramente é esse charuto me chamou muita atenção os aromas a frio dele a capa extremamente é aromática um pouco interessante então convido você aí para acompanhar aqui a minha degustação vamos juntos aí de boa e eu vou passar para vocês o que eu percebi desse charuto beleza lembrando que antes acione o sininho aqui do nosso canal curtam aí participe com a gente isso é importante tá vamos lá então vamos gostar o vega fina fortaleza 2 duplo capote tamo junto vamo lá pessoal capa linda né essa capa abano lindíssima lembra muito a capa do 1998 até os aromas o cheiro dela é bem parecido tá lindo e o capote como falei é duplo capote é um capote da nicarágua e um da repul dominicano e todo o enchimento de charuto é dominicano então eu esperava um chão mais leve tá bem mais leve mas já falam vocês quais foram minhas percepções muito recheado de charuto cara bem recheado pesado é um chão pesado e o aroma dele é o que mais me chamou atenção muito gostoso mas só é um chão pesado há tempos não pegava um chão pesado como esse muito recheado muito tabaco é uma bitola magno né o rim 54 boxpress bem de presença baita charuto viu vai taxa adulto esse início com fluxo não é aquele canudão tipo de vega fina é um pouco mais comedido sabe bem bacana bem gostoso a peguei uma breja para acompanhar essa é strong eu e que é uma 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 cerveja da da pessoal da da mafiosa muito bacana tem uma uma característica de bem bem adocicadas tem coco tem baunilha é uma uma série muito legal que coloquei para dar uma equilibrada nesse charuto tá que charuto a primeira os meus toques que eu consegui sentir nele é um toque mais terroso né é aquele amargo mais puxado com cacau com café bem específico é o vega fina mais diferente de todos que já fomei até o momento é bem intenso né é mais forte que os outros e tem mais personalidade na degustação é mais forte eu achei esse vega fina foda pega filha duplo capote foda bem mais intenso e se pudesse fazer uma relação ele lembra muito vega fina 1998 tem essa lembrança aí tá mas é mais intenso e melhor e mais gostoso o primeiro terço finalizou bem olha só uma cinza bem bem firme né ou seja muito chefe do charuto o baita charuto vai ter outro mas eu comecei a pensar em uma outra bebida tá segundo terço coloquei segundo filho de 12 anos é uma pegada de cheiro mais adocicado porque não que o amargo estivesse muito acima mas com o cheiro ele deu uma equilibrada com esse senhor mal te deu equilibrada e ficou melhor a degustação ficou muito mais prazerosa então o segundo terço mudei de bebida e foi positiva troca viu foi muito boa é realmente valeu demais ter mudado a bebida ficou muito mais gostoso vega fina e volto afirmar que charuto vega fina diferente todos os outros que já degustei esse tem uma pegada mais intensa e falo mais o vega fina fortaleza 2 anterior é peba é uma bosta agora esse vega fina dobro capote ele reposiciona o vega fina fazer 2 em um outro patamar porque o anterior eu acho o pé bom esse é bacana galera que tiver vontade de contar esse charuto aí pegue porque vai curtir no vídeo beleza então tamo junto valeu deixe um like aí e vamos que vamos até a próxima galera tamo junto tamo junto e aí